Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 22 de dezembro, quinta-feira da quarta semana do Advento, já perdido o Natal, daqui a três dias nós celebramos a vinda, o nascimento do Menino Jesus no meio de nós. Hoje a igreja traz mais uma antífona, que é Antífona, ó Rei das Nações. No finalzinho nós vamos meditar esse verso para aguardarmos ao longo de todo o nosso dia. A regra de vida hoje traz o artigo 401. Não amemos mais as consolações do que as desolações. A devoção sensível como as consolações interiores podem proceder ou da natureza humana, ou do demônio, ou da graça de Deus. É o mesmo princípio para a desolação, tanto para uma como para a outra. Só reconhecemos a sua origem com os frutos que produzem. Se elas não tornam a nossa vida melhor, devemos temer que venham ou da natureza ou do demônio. Desde que sentimos alguma secura espiritual, examinemos em nós mesmos qual o defeito que pode nos ter feito perder a graça. Não para reencontrar somente as consolações da graça, mas para banir da nossa alma tudo o que pode fazer obstáculo à graça. Nessas passagens de aridez, continuemos sobretudo a perseverar nos nossos exercícios espirituais, comunitários e pessoais. É esse sobretudo o momento em que não devemos abandoná-los. Empreguemos-nos, ao contrário, toda a nossa energia para continuá-los, mesmo se o achamos inúteis e vãos. E aceitemos de bom coração o cálice da amargura que nos apresenta a amorosa vontade de Deus. É o momento de não nos descuidar dos nossos exercícios espirituais, para não retroceder para a terra do Egito. Por isso, não nos desanimemos, mas permaneçamos firmemente aos pés da cruz, aceitando não buscar consolações terrestres e afetivas, pois é justamente esse o momento em que o mundo e as criaturas propõem oferecê-las para nós. A única pessoa que deve conhecer, então, as nossas penas é o nosso acompanhador espiritual, a quem devemos nos abrir, não para sermos aliviados, mas para aprendermos, através dele, qual o meio para suportá-las, conforme o bem-querer de Deus. E as leituras de hoje que a igreja nos oferece, a primeira leitura do livro de Samuel. Tom logo o desmamou, levou-o consigo com um novilho de três anos, uma medida de farinha e outra de vinho, e o conduziu à casa do Senhor em Siló. O menino era ainda muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. E disse, perdão, meu Senhor, tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui estiveste contigo, orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor atendeu a minha súplica. Da minha parte, eu o dedico ao Senhor por todos os dias que viver. Assim o dedico ao Senhor e se prostraram diante de Deus. E o Salmo de hoje é o Cântico de Anas, 1 Samuel, capítulo 2. Então Ana proferiu a esta oração. O meu coração exulta no Senhor, a minha força se exalta em meu Deus. A minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. O arco dos poderosos é quebrado. Os debilitados são singidos de força. Os que viviam na fartura se empregaram por comida. E os que tinham fome não precisam trabalhar. A mulher estéreo dá a luz sete vezes e a mãe de muitos filhos se exaure. É o Senhor quem faz morrer e faz viver, faz descer ao xeó e dele subir. É o Senhor quem empobrece e enriquece quem humilha e quem exalta. Levanta do pó o homem fraco e do monturo o indigente. Para os fazer assentar-se com os nobres e colocá-los num lugar de honra. Então que belo é esse Cântico de Ana, que reconhece a graça, a bênção de Deus. E é muito bonito porque ela vai proferir esse canto como a sua oração. Ela faz a oração que brota do seu coração como um Cântico. E ela exulta no Senhor por tudo aquilo que o Senhor realizou e realiza no meio de nós. E é belo dizer, a mulher estéreo dá a luz. Então o Senhor que é capaz de realizar milagres no meio de nós. E quantas esterilidades nós podemos viver de forma interior. Às vezes não esterilidades físicas, mas às vezes o nosso coração, a nossa missão, a nossa vida está estéreo. E precisamos confiar na graça de Deus que é capaz de realizar milagres e de poder cantarmos o nosso Cântico como a nossa oração. E é bonito porque o Senhor é aquele que humilha e aquele que exalta. O Senhor faz esses dois movimentos com a alma que se deixa ser arquebrantada, que se deixa ser purificada. Mas que uma vez que nos tornamos pequenos e servos, o Senhor é aquele que nos ergue do pó. Aquele que ergue o fraco, o caído, aquele que está indigente. Então peçamos o Senhor através desse Cântico de Ana. Essa graça de crermos no milagre, na graça que o Senhor deseja realizar a cada um de nós. O Evangelho de hoje de São Lucas. Maria então disse Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações, todas me chamarão de bem-aventurada. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço e dispersou os homens de coração orgulhosos. Depois, poderosos de seus tronos e a humildes, exaltou. Cumulou de bens afamintos e despediu ricos de mão vazia. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais. Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses e voltou para casa. Então, o Evangelho de hoje é uma continuidade do Evangelho de ontem, né? Da Virgem Maria que vai visitar Isabel e que depois vai cantar o seu cântico, o seu magnífico. Que vai exultar porque o Senhor escolheu e elegeu. Não olhando para a sua pequenez, a sua fragilidade. Ao contrário, né? Ela diz, ele olhou para a minha pequenez, mas fez de mim bendita entre as nações. Então, o Senhor conhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas ele conta conosco. Assim como ele contou com o auxílio da Virgem Maria, que a escolheu, né? A predestinou para ser a mãe de Salvador. O Senhor conta com cada um de nós, mesmo na nossa fragilidade. Ele age com a força do seu braço porque ele é o Todo-Poderoso. E é uma bela leitura que já foi transformada em cantos, em salmos. E que nós somos convidados a cantar diariamente com uma Virgem Maria. Você é chamada a cantar o teu magnífico hoje. Nessas vésperas que se aproxima o Natal, somos chamados a cantarmos o nosso cântico de gratidão. O nosso cântico de ação de graça. Por reconhecer a misericórdia de Deus que repousa sobre cada um de nós. E reconhecer a sua fidelidade. Então, faça hoje desse evangelho a tua oração. Esse canto de gratidão, mas esse canto também de confiança. A tua oração hoje íntima com Deus. E a igreja hoje, nesse dia 22 de dezembro, nos traz Antífona O. Ó rei das nações, desejado de todos os povos, pedra angular do Novo Testamento, que une os pagãos e Israel num só povo. Vem salvar o homem que formastes do limo da terra. Então, que esse dia, através dessa oração, sejamos esse povo desejado. Façamos parte desse povo eleito do Senhor, dessa nação santa. E eu quero convidar você, neste dia, a já se preparar para o Natal através de um retiro. Então, toda a nossa comunidade, nesse final de semana, nesses dias 23, 24 e 25, iremos viver. Então, a partir de amanhã, retiro de Natal em nossas casas. Tanto de forma presencial, mas também online. Você pode acompanhar pela nossa plataforma, do nosso YouTube. e viver esse tempo de graça. O Natal é um tempo de reunir a nossa família. Então, reúne a tua família e bebe da graça, através das formações que serão oferecidas pela nossa comunidade. Então, já te desejo uma boa preparação do Natal. E que Deus vos abençoe. Estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Continuamos concluindo as catequeses sobre o discernimento. E quem seguiu essas catequeses até agora, talvez possa pensar, que prática complicada é discernir. Na realidade, é a vida que é complicada. E se não aprendermos a lê-la, se é complicada como é, corremos o risco de a desperdiçar, levando-a em frente com expedientes que acabam por nos degradar. No nosso primeiro encontro, vimos que sempre, todos os dias, querendo ou não, realizamos atos de discernimento naquilo que comemos, lemos, no trabalho e nos relacionamentos. A vida coloca-nos sempre diante de escolhas. E se não as fizermos de maneira consciente, no final, é a vida que escolherá para nós, levando-nos para onde não gostaríamos de ir. No entanto, o discernimento não se faz só assim. Hoje, abordemos mais especificamente algumas ajudas que podem facilitar esse exercício indispensável da vida espiritual. embora, de certo modo, já as tenhamos encontrado no decurso dessas catequeses, mas um resumo nos ajudará muito. Uma primeira ajuda indispensável é o confronto com a Palavra de Deus e a doutrina da Igreja. Elas nos ajudam a ler o que se move no coração, aprendendo a reconhecer a voz de Deus e a distingui-la de outras vozes que parecem impor-se a nossa atenção, mas que no final nos deixam confusos. A Bíblia nos adverte que a voz de Deus ressoa no sossego, na atenção, no silêncio. Pensemos na experiência do profeta Elias, o Senhor não lhe fala no vento que fende as rochas, nem no fogo ou no terremoto, mas numa brisa suave. É uma imagem muito bonita que nos faz entender como Deus fala. A voz de Deus não se impõe. A voz de Deus é discreta, respeitosa. E eu me permito de dizer, a voz de Deus é humilde e precisamente por isso é pacificadora. E somente na paz podemos entrar no íntimo de nós próprios e reconhecer os desejos autênticos que o Senhor colocou no nosso coração. E tantas vezes não é fácil entrar naquela parte do coração, porque nessa paz do coração, porque estamos tão ocupados todos os dias ao longo do dia, mas por favor, se acalme um pouco. Entra em ti mesmo, em ti mesma. Dois minutos. Para. Olha o que sente o teu coração. Mas façamos isso, irmãos e irmãs. Nos ajuda tanto, porque quanto eu fico calma, logo aparece a voz de Deus que me diz, não, olha, isso é bom o que estás fazendo, mas nos acalmemos para que venha imediatamente a voz de Deus. Ele nos espera por isso. Para quem crê, a palavra de Deus não é simplesmente um texto para ler, é uma presença viva, obra do Espírito Santo que consola, instrui, dá luz, força, alívio e gosto de viver. Ler a Bíblia, ler uma passagem, duas passagens da Bíblia, são como pequenos telegramas de Deus que nos chegou imediatamente ao coração. A palavra de Deus é, de uma certa forma, e não exagero, é uma, de certa forma, uma antecipação do paraíso. Quem compreendeu isso foi um grande santo e pastor da igreja, Ambrósio, que escreveu, quando leio a Divina Escritura, Deus volta a passear no paraíso terrestre. Com a Bíblia, nós abrimos a porta a Deus que passeia. Interessante. Essa relação afetiva com a Escritura, as Escrituras, o Evangelho, leva a viver uma relação afetiva com o Senhor Jesus. Não ter medo disso. Fala o coração. E essa é outra ajuda indispensável. E não é óbvia. Muitas vezes, podemos ter uma ideia deturpada de Deus, considerando-o como um juiz cruel, um juiz severo, pronto para nos apanhar em flagrante, com a corda para nos bater. Jesus, ao contrário, revela-nos um Deus cheio de compaixão e ternura, pronto a sacrificar-se para vir a nosso encontro, exatamente como o pai da parábola do filho pródigo. Uma vez, alguém pediu, não sei se a mãe, a avó, me contaram isso. O que devo fazer neste momento? Mãs, escuta a Deus, escute Deus, Ele te dirá o que fazer. Abre o coração a Deus. Um bom conselho. Eu recordo uma vez uma peregrinação de jovens que se faz uma volta uma vez por ano ao santuário de Luján, 70 quilômetros de Buenos Aires, se faz ao longo de todo o dia para chegar ali. e eu tinha o hábito de confessar durante a noite. E se aproximou um jovem, 22 anos, mais ou menos, com tantas coisas, tatuagem, eu olhei, meu Deus, mas o que será isso? Mas, Ele disse, eu vim porque eu tenho um problema grave. Eu contei a minha mãe e a mãe me disse, vai até Nossa Senhora, faça a peregrinação. E Nossa Senhora dirá para você. E eu vim. Tive contato com a Bíblia aqui, escutei a palavra de Deus e me tocou o coração. E devo fazer isso, 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 isso. A palavra de Deus te toca o coração e ela muda a tua vida. E assim, eu vi tantas vezes isso, tantas vezes. Porque Deus não quer nos destruir. Deus nos quer que sejamos mais fortes, melhores a cada dia. Quem permanece diante do crucificado sente uma nova paz, aprende a não ter medo de Deus, porque Jesus na cruz não assusta ninguém. é a imagem da impotência total e ao mesmo tempo do amor mais completo, capaz de enfrentar todas as provações por nós. Os santos sempre tiveram uma predileção por Jesus crucificado. A narração da paixão de Jesus é a via mestra para enfrentar o mal sem ser esmagado por ele. nela não há julgamento e nem sequer resignação porque é permeada por uma luz maior, a luz da Páscoa, que permite ver naqueles terríveis feitos um desígnio maior que nenhum impedimento, obstáculo ou fracasso pode frustrar. a palavra de Deus sempre te faz olhar para o outro lado. Tem a cruz aqui, é ruim, mas tem uma outra coisa, uma esperança, uma ressurreição. A palavra de Deus ela te abre todas as portas, porque Ele é a porta, o Senhor. Peguemos o Evangelho, peguemos a Bíblia, cinco minutos por dia, não mais. Levem esse Evangelho de bolso, também na bolsa levem consigo. Quando estiverem viajando, peguem um pouco, um momento, leem uma pequena passagem durante o dia, deixem que a palavra de Deus se aproxime do coração. Façam isso e vocês verão como vai mudar a vida de vocês, com a proximidade da palavra de Deus. Sim, padre, mas eu sou habituado a ler a vida dos santos. Não, não, ok, isso fará bem para você, está bem, mas não deixe a palavra de Deus. Pegue o Evangelho, leve o Evangelho contigo. Um minuto por dia. É muito bonito pensar na vida com o Senhor como uma relação de amizade que cresce dia após dia. Amizade com Deus, vocês pensaram nisso? É um caminho. Pensemos Deus... Não, Deus nos ama, nos quer amigos. Amizade com Deus, tem a capacidade de transformar teu coração, é um dos grandes dons do Espírito Santo, isso é, a piedade que nos torna capazes de reconhecer a paternidade de Deus. Temos um pai eterno, um pai carinhoso, um pai que nos ama, que sempre nos amou. quando se experimenta isso, o coração se dissolve e as dúvidas, os receios, os sentimentos de indignidade desaparecem, nada pode se opor a esse amor, encontro com o Senhor. Isso nos recorda outra grande ajuda, o dom do Espírito Santo, que é presente em nós, que nos instrui, torna viva a palavra de Deus que lemos, sugere novos significados, abre portas que pareciam fechadas, indica sendas de vida onde parecia existir unicamente escuridão e confusão. Eu me pergunto, vocês rezam para o Espírito Santo? Mas, quem é ele? O grande desconhecido? Nós rezamos ao Padre, sim, o Pai Nosso, rezamos a Jesus, mas esquecemos o Espírito. Uma vez, fazendo a catequese às crianças, dando a catequese para as crianças, eu fiz a pergunta, quem de vocês sabe quem é o Espírito Santo? E uma criança disse, eu sei, quem é? O paralítico me disse, ele ouvia sentido dizer que era paráclito e pensou que fosse um paralítico. E tantas vezes isso me fez pensar para nós, o Espírito Santo está ali como se fosse uma pessoa que não conta. o Espírito Santo é aquele que te dá vida à alma. Deixe que ele entra, falem com o Espírito, assim como vos falem com o Pai, como falem com o Filho, falem com o Espírito Santo, que não é nada de paralítico, não é nada de paralítico, é a força da Igreja, aquele que te leva em frente. o Espírito Santo é discernimento em ação, é presença de Deus em nós, é o dom, é o presente maior que o Pai garante a quanto se o pede. E Jesus, como chama o dom, permaneça em Jerusalém, espere o dom de Deus, que é o Espírito Santo. É interessante levar a vida em amizade com o Espírito Santo. Ele te muda, ele te faz crescer. A liturgia das horas dá início aos principais momentos da oração do dia com essa invocação. Senhor, vinde salvar-me, Senhor, vinde sem demora em meu auxílio, Senhor, socorre-me, porque sozinho não posso continuar, não posso amar, não posso viver. Essa invocação de salvação é o pedido irreprimível que brota do íntimo do nosso ser. O discernimento tem a finalidade de reconhecer a salvação realizada pelo Senhor na minha vida. Lembra-me que nunca estou só e que se luto é porque a aposta é importante. O Espírito Santo está sempre conosco. Oh, pai, eu fiz uma coisa errada, eu tenho que confessar, mas não posso fazer nada. Não, fizeste uma coisa errada, fala com o Espírito que está contigo e diga, não, eu fiz essa coisa. Mas não apagar o diálogo com o Espírito Santo. Ah, mas, padre, eu estou com um pecado mortal. Mas fala com ele. Assim te ajuda a se perdoar. Nunca abandone esse diálogo com o Espírito Santo. E com essas ajudas que o Senhor nos oferece, não devemos ter medo. Avante, coragem e com alegria. Amém. 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 Amém.